Fala touro, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, no signo de touro, pega aquilo que for para você ou que não ressoar, solta para o universo, lembrando sempre que as energias elas são gerais e atemporais. Por isso, não tente forçar absolutamente nada para você, ok? Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa e se tem alguma informação aqui que você sente que não é para você, pode ser referente a uma pessoa que você está lidando, mas se você está aqui nesse vídeo, não pode ser que tenha alguma informação aí que de qualquer maneira você precise ouvir, ok? Mas se não tem absolutamente nada, 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 dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa, ok? Vamos lá, touro, vou estar abrindo com o, é, tá no Egípcio, o Kier, boa sorte para vocês, touro, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, o que a gente tem? Uma energia, por favor, a temperança, aqui a gente tem energia de câncer, massa de tarde também, o desassossego, nossa, essa carta tem saído para quase todos os signos, se não para todos até o momento. Mais uma, por favor, tem alguém aqui, a indecisão, eu sabia, eu ia falar isso, que é o arcano dos enamorados. O banimento, o desconsolo, a versatilidade, a domesticidade, a feridade, a oferenda, a cooperação, eu já entendi, mas eu vou tirar mais um para ver se é exatamente isso, mais uma. Por favor, o intercântico, o touro, aqui, fundo de deck, o pensamento, touro, o argonato, a desorientação, a imortalidade, o imperador, o banimento. Pois é, touro, aqui eu estou sentindo que vocês, vocês podem inverter os papéis, pode ser uma outra pessoa, sendo que é uma pessoa aqui, ou uma situação, enfim. Pode inverter os papéis, mas eu estou sentindo que tem alguém que está afastado de vocês, ou vocês estão com algum projeto parado, com alguma ideia aí, em stand-by. E tem esse desassociado com a indecisão, é no sentido de, será que eu entro em contato com essa pessoa? Será que eu começo esse projeto? Eu estou indeciso, realmente. É, de dar esse passo, entendeu? Eu não sei até que ponto esse passo, ele pode interferir em algum processo, né? No meu processo espiritual, no meu caminhar, no caminhar dessa situação, dessa pessoa. Ou quando é projeto de trabalho, eu não sei se vai resolver, né? Vai ser a solução dos meus problemas, eu dar um ponto até inicial nesse projeto. Então, realmente, tem uma indecisão aqui, tá? Eu sinto que, pra maioria, a gente está falando de uma situação, de uma pessoa que está afastada de vocês. E é como se alguém, é como se, assim, o silêncio estivesse corroendo uma situação. Não precisa ser romance, pode ser uma questão familiar, uma discussão, uma briga que aconteceu, vocês se afastaram, sabe? E aí tem essa coisa assim, pô, fulano entra em contato, não sei se eu entro em contato, e fica nessa coisa. E esse intercâmbio, eu tenho a sensação aqui de que vocês, ou vocês podem estar se sentindo sozinhos, sozinhas, quando a gente está falando de uma pessoa, né? E é onde vocês estão, e o afastamento dessa situação tem feito vocês refletirem sobre algumas coisas que vocês viveram, sobre algumas conversas, uns papos, eu não sei, né? E é como se a motivação desse contato, eu acho que eu falei isso pra touro em novembro, na leitura de novembro, sobre uma comunicação, eu acho, tá? Eu sei que capricórnio, virgem, touro, teve alguma coisa de comunicação. Vocês se sentissem, vocês têm afinidade com essa pessoa, então vocês se sentem com essa pessoa, com essa situação. Então vocês se sentem um pouco perdidos, sozinhos aqui. E o pensamento, o argonauta e a desorientação, o imperador, pode ser também uma questão profissional aqui, tá? Vocês recebendo alguma promoção no trabalho, ou uma vaga de emprego aí que vocês conseguiram. E depois de muito tempo, parece que vocês estão assim, cara, qual o pássico eu dou nisso? Eu tô um pouco insegura, não sei o que que eu faço. Entendeu? Mas enfim, a imperatriz... Ah, imperatriz, eu falei imperatriz... Ih, caraca! Agora que eu vi aqui. A imperatriz e o imperador, o banimento, o desconsolo, a versatilidade, a desorientação, o argonauta e o pensamento. Esse pensamento não é só o fato de vocês estarem pensando nessa situação, se dão um primeiro passo. Pra entrar em contato, pra começar um projeto. Eu não sinto que é só isso, não. Eu sinto aqui que vem muito... Gente, é muito doido, isso não acontece comigo. Não acontece, mas tá vindo as coisas e estão indo embora. Sabe assim, vem a frase e vai embora? Eu não sei se vocês estão assim, um pouco perdidos mesmo. O que que eu faço? Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero essa situação, depois eu desisto porque pode dar problema. Tem essa inconstância aqui. Só que como a gente tem um argonauta... Eu acredito que a gente pode estar falando de alguma situação que envolve viagens, como eu falei, de tempo, né? Distância. Pode ser que vocês estejam planejando uma viagem aqui pra encontrar com alguém, pra começar algum projeto de trabalho. Não sei, o touro, vamos ver aqui. E como a gente tem intercâmbio, pode ser um intercâmbio também. Intercâmbio, intercâmbio. De vocês estarem indo pra um local, pra uma situação a nível profissional. Só que vocês estão indecisos aqui. Estão inseguros, tem uma coisa de ansiedade também. Se realmente vai ser a melhor decisão a ser tomada. Aqui a gente tem o de vocês. Sagittário. E câncer. Eu tô sentindo uma enigra de ansiedade. De vocês aqui, tá? Vamos ver com o... Pera aí. Com o... Tarot das bruxas. Diário de uma bruxa. O que que a gente tá falando? Assim, é uma situação que vocês já estão há um tempo pensando sobre, se for profissional, se for romance, se for amizade, em dar esse passo aqui. Em conversar, em ir até uma situação, em dar início a algum projeto. Vocês já estão pensando isso, ó. Há muito tempo. Mas parece que agora chegou o momento de vocês decidirem exatamente o que que vocês querem, tá? Vamos entender. Quatro de paus. Uma carta que fala de... Relacionamentos. Casamento. União. Casa. Estrutura. Ou uma nova oportunidade profissional que vai possibilitar isso a vocês. O imperador. Oito de ouro. Os novos copos. Cabaleiros pausos. Toro, aqui eu vejo assim. Chegou o seu momento de sair de um período bem complicado emocional. É como se essa oportunidade tirasse você dessa energia de desassossego. É algo que você tava querendo há muito tempo. Pode ser um reconhecimento na área profissional, volto a dizer. Pode ser uma pessoa. Pode ser o que vocês fizerem. Tá bom? Vamos entender aqui. E eu sinto que é uma realização pessoal. O que mais? O que mais, então, por favor? Touro. Só o uso é o seu ascendente dupe. O que foi o gelo? Dois de roupas. A justiça. Eu tô rindo de nervoso. Eu vou explicar por quê. A justiça. Gente, aqui tá falando que é predestinação. Pode ser um relacionamento. Pode ser um trabalho. Dois de espadas. Rei de copas. Rainha de ouros. Seis de copas. Sete de ouros. Doze namorados. Oito de copas. Mais uma. Gente, eu não sei. Tem alguma coisa relacionada à viagem. Tá, mais uma. Touro. Eu não sei se é uma lua de mel. Se alguém tá casando. Tá. Quer casar aqui. Tá um pouco inseguro de pedir alguém em casamento. Aí vai pra uma lua de mel. Sei lá. Alguma coisa. Alguma coisinha. Aqui a gente tá falando que tem uma parceria. Justa. Mas vamos entender melhor. O que mais? Touro. Só o uso é o seu ascendente júpiter. Touro. Ah, touro. Dez de copas. Gente, aqui a gente tá falando de noivado, casamento, união. Parcerias. Pode ser parcerias profissionais. Eu tô rindo assim porque, cara. É como se vocês estivessem seguros dessa tomada de decisão. Desse caminho. Sei lá. Mas vocês sabem que é o caminho de vocês. Ah. O que mais? Touro. A energia voa. A roda da fortuna. Olha. A temperança com dois de copas. O desassossego com a justiça. É como se vocês estivessem se questionando se essa situação realmente vai te fazer bem. Se você tá pronto pra isso. A indecisão com dez de copas. Eu sinto que essa indecisão, ela pode ter correlação a duas pessoas aqui no teu caminho. Se for romance. Tá? Aí você vai decidir por quem realmente você sente que é pra você. Você vai sentir isso, né? Ou pode ser também eu escolhendo ao invés de romance, escolhendo uma parceria profissional. Pode ser. Intercâmbio com a roda da fortuna. Eu sinto, honestamente, uma... Sabe quando você sai da vida de alguém, mas o universo trabalha pra que você volte pra essa situação? E eu não tô falando de alguém que você tenha... Que foi uma relação tóxica, super abusiva. Nem é super abusiva, abusiva. Tá? Então é como se você... Beleza, você foi embora, a situação foi embora, mas aqui é uma situação predestinada. Um trabalho pode ser uma questão profissional também. Apesar de que eu não sinto, não. Quatro de pau de novo, gente. Pagem de espadas. A imperatriz. Hierofonte. Seis de paus. Olha, eu acredito que aqui tem a ver também com o profissional. Eu não sei se são duas coisas ao mesmo tempo. Você ir até uma situação falando, olha, o seguinte, consegui um emprego, tô assim, sei lá, tô assado. Vamos casar? Vamos juntar? Vamos... Sei lá. Nossa. Mas eu tô sentindo que tem alguém aqui um pouco ansioso, aflito, aflita, pra te dar uma notícia ao você. Falar com alguém. Do que que a gente tá falando, então, por favor, touro, já, touro. Aí, eu falei. Quatro de copas, que é uma carta de frustração. Sabia? A lua, rainha de copas, sete de espadas, sete de paus. É, touro, aqui eu tô sentindo que vocês podem inverter os papéis. Se vocês não estão sem energia, pode ser que tenha alguém aí que tá assim, não consegue dormir, não consegue fazer nada da vida. Não consegue sair em paz aqui, porque querem entrar em contato com vocês. E quando é trabalho, se vocês estão aguardando uma decisão aí, uma ligação, alguma coisa, tá muito favorável. Mas vocês estão inseguros. Eu não tô sentindo energia de insegurança. Realmente, vocês estão ansiosos aqui. E essa indecisão com desassossego é um questionamento se vocês tomaram ou devem tomar essa decisão. Sabe? Porque acaba entrando dentro da insegurança, mas não é aquela insegurança que corrói aqui. É o medo de fazer errado, sabe? É o medo, tipo, cara, eu tô fazendo isso, será que isso vai dar certo? Vamos ver aqui, touro. Né, de interessante, gostei. Vamos ver. Pra quem tem só Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Pode ser um novo relacionamento, tá? Vocês optando aqui em deixar um sentimento referente a alguém no passado. E se jogando pra uma nova situação. Pode ser. Pode ser uma questão profissional. Você tava assim, meu Deus, como é que vai ser da minha vida? Aí, de repente, o universo te traz uma... Um caminho que você vai ter que escolher. Mas que vai te trazer muito crescimento aqui. Outras experiências. Eu acho que o que eles estão falando aqui, quando a gente tá falando de afastamento... É, de alguém romanticamente falando. Ou não, tá? Independente, pode ser uma amizade também. Fez vocês... Olharem pra essa situação de uma forma mais coerente. O sentimento se mantém. Mas vocês estão mais críticos, mais racionais. Críticos não, mais racionais. Mais direcionados. Tem um equilíbrio. Tem uma energia de equilíbrio aqui mesmo, tá? Vamos entender melhor. Dois de copas, por favor. Ô, Carmo, aqui é o julgamento. Cinco de espadas, a justiça. Mais uma. Esse julgamento é a metade de paus. Olha. Gente. Eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de mensagem, tá? Mas adapta aí de acordo com a sua realidade. Se você passar por uma relação que não foi legal, então não é isso. Então tem aqui uma chance de você se libertar. De você curar um sentimento que você tem a respeito de uma relação. E seguir em frente. E dar oportunidade pra uma outra pessoa, pra um outro projeto. Mas, para alguns aqui, a gente tá falando de um reencontro. De uma reconexão. Então, vem aqui. Dez de onze. Ou parceria de trabalho. Quatro de paus, o hierofante. Gente. Tem a possibilidade de vocês se reconecarem com alguém no passado de vocês. Porque esse carro é o julgamento. Eu tô sentindo isso. Alguém que tá muito tempo afastado de vocês. Muito tempo. Eu não vou falar assim, anos. Mas, pelo menos, em um ano ou quase um ano. Uma coisa assim. Quase dois. Pode ser também. Ah, justiça. Então, tem aqui, gente. Ah, mas não é isso. Não tem ninguém. Então, é um novo trabalho. Um novo caminho profissional aqui. Finalmente. Vocês conseguirem se encontrar. Através de um projeto. Um trabalho. A justiça. Aí. Olha aqui. Oito de paus com a justiça. Vem comunicação. Vem comunicação. Vem uma resposta aí. Vocês estão se aguardando. O diabo. A sombra. Que é a sombra. Ah. O que é esse diabo? Isso aqui. Entendi. Por isso que tem esse desassocio. Mais uma. Exatamente. Seis de paus. É aquela dúvida. É aquela energia de tipo. Tomei a decisão certa. Será que é a melhor coisa a ser feita? Será que essa pessoa retornando? Ou eu entrando em comunicação com essa pessoa? Ou eu começando esse projeto de trabalho? É a melhor coisa? Então, tem sim essa energia da sombra com o medo, né? É com o diabo aqui. Que é o medo, nesse caso. Não é uma situação tóxica voltando pra vida de vocês. Aqui eu tô sentindo que são vocês saindo dessa energia tóxica. Mas quando vocês se colocam numa situação em que vocês têm que decidir, bate esse medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tenho medo de acontecer tudo de novo aqui. Esse trabalho, essa nova relação, essa reconciliação. Sei lá o que que é isso aqui. Aí, eu falei. Sete de espadas, as de copas, cinco de paus, oito de ouço. Nove de ouço. Aqui é o seguinte. Se você se sente uma pessoa, se sente uma pessoa independente, não tem um que você temer. Porque quando você der de cara com essa situação, ou você sentir que realmente gosta da pessoa, que é o projeto, você não vai ter insegurança aqui. O medo aqui que eu sinto é algo mental. É a mente de vocês. Não o que vocês sentem. Então, se apeguem ao que vocês sentem por essa situação. Por esse projeto, por essa ideia, por essa proposta. Ou como que vocês se sentem. Se é uma energia que traz muito desconforto aqui. E vocês são obrigados a decidir entre o novo e essa situação. Essa pessoa, o passado, sei lá. E esse passado, um pouco. Seja extremamente desconfortante. Aí não. Aí você tem que partir para o novo. Mas, se vocês conseguem discernir que esse medo vem. Então, da mente de vocês, real aqui, do que vocês estão criando. E não do que a situação de fato é. Aí vocês vão ver que é de boa lidar com esse passado. Se for um passado aqui. Se for alguém retornando. Se for um novo começo também. Amoroso, profissional. Então, essa temperança de desassossego e indecisão é da mente de vocês. Não tem a ver com esse novo novo. Não tem a ver com essas situações. É da mente de vocês. É como que vocês olham, né? Eu não sei se... Ó, eu ia falar isso. Eu não sei se esse set de espadas aqui. Não é apenas assim. Ah, mas eu vou começar uma situação e vão passar a perna. Não. Eu sinto que para alguns taurinos, taurinas, é no sentido... Será que eu... Se eu começar essa situação, eu der uma oportunidade. Eu vou sabotar essa situação novamente? Ai, chicópolis. Mas aí você tem que se questionar se você continua se sabotando. Porque se a sua resposta for sim... Então, você tem que pensar muito bem antes de você tomar uma decisão. Tá? Para você não magoar as pessoas. Ou começar um projeto e desistir. Enfim. Dez de copas. De novo. Touro. Touro. Mais uma. Touro. Tem uma parceria amorosa aqui. Para muitos é amoroso, tá? A roda da fortuna. Ah, não é possível. A roda gira duas vezes. Vocês podem se reencontrar com alguém no passado de vocês. Ou o universo pode trazer uma nova conexão mais equilibrada, mais justa. Para a maioria, a gente está falando de romance. Pode ser profissional? Com certeza. Não descarto de jeito nenhum. Porque também está favorável para isso. Mas, para a maioria, é romance. Cinco de copas, rainha de ouro, os amantes, rei de copas. As de ouro. Mais uma. Aqui é todo. Tem uma conexão, tá? Tem uma conexão aqui. Olha aqui. Ô, pendurada, energia de peixes e está com a roda da fortuna. O que que acontece? Para alguns, teve realmente um afastamento dessa situação. E tem uma possibilidade de reconciliação. Ou, essa pessoa, se não for reconciliação. Essa pessoa você já conhece. Passou por muito tempo afastado ou afastada de você. Pode ser um projeto também que você parou e agora você está retomando. Mas foi algo mal resolvido. Eu estou sentindo essa energia de uma situação mal resolvida. Independente se você ficou com a pessoa ou não. Se você teve alguma coisa. Mas é uma situação mal resolvida aqui. E agora parece que a coisa vai. A coisa vai andar. Agora, essa indecisão também me fala. Se vocês estão conhecendo uma nova situação e tem um passado aqui. Alguém do seu passado, mas não no sentido físico, mas memória e tal. Que vocês precisam, que vocês ainda ficam pensando nessa situação. Tem que liberar. Porque senão esse novo aqui não vai inventar não. Quatro de paus. Meu Deus do céu. Dez de ouro. Cinco de ouro. Dez de copas. Exatamente o que eu falei. Exatamente aqui. Vamos entender melhor. A roda da fortuna. Aí, o que eu falei. Dois de espadas. Olha a indecisão aqui. Mais uma. Dez de espadas. Touro. Tem uma nova oportunidade. Ou tem a possibilidade de vocês se reconectarem com alguém. Que tá forte isso também. Mas vocês precisam. Ou um trabalho, um projeto. Eu acho que eu falei isso na ultrapassada. Mas vocês precisam deixar o passado no passado. Não vai ter jeito aqui. Vai ter que fazer essa roda girando. Sete de ouro. Três de espadas. Tá vendo? Mais uma. Mais uma. Sete de espadas. Vocês vão ter que deixar essa energia aqui. De auto-sabotagem. De limitação. Isso tá desgastando a mente e a saúde de vocês. E aí, vocês não dão oportunidade pra essa situação. Mas tem muito uma coisa assim. A indecisão. Tem muito uma coisa de alguém falando com vocês. Ou vocês falando com alguém. Vocês estão inseguros se vocês fazem isso. Cavaleiro de espadas. Que é uma carta que fala de ação na comunicação. Que chega e fala. Cara, é isso e aquilo. É aquilo. É aquilo. É aquilo. Vambora. Um projeto de trabalho. Vambora. Toro. Quero te contratar. Ah, não sei. Não. Não pode ter um não sei aqui. Nove de ouro. Oito de ouro. Cinco de paus. As de copas. O que pega vocês é esse conflito emocional aqui. Será que eu tô pronto? Será que é pra mim? Será que essa pessoa é pra mim? Fica num questionamento aqui. Desnecessário. Quatro de copas. Por isso que tem quatro de copas aqui. A imperatriz com quatro. Acabei de falar sobre isso. É esse questionamento. Se vocês merecem essa oportunidade. Se essa pessoa não é demais pra mim. Se esse trabalho não é demais pra mim. Irmão, se você tá recebendo isso. É porque você é merecedor. Merecedora. A morte. Rainha de espadas. Ah, o que mais? Só que aqui. Ah, entendi também. Rei de paus. Ares é um sagitário. Mais uma. Três de paus. Já entendi. Mais uma. Nossa, de novo? Não é possível. Quatro de copas novamente. O que que acontece aqui? Eu não sei se... Quando é a retomada de uma pessoa. Ou o início de algum projeto. Ou um novo relacionamento. Acho que vocês estão um pouco assim... Desanimados. Entre aspas. E com receio de haver uma interferência. Novamente nessa situação. É isso que eu sento aqui. Cavaleiro de ouro. Do imperador. A grande sacerdotisa. Rei de espadas. Rei de paus. Seis de ouros. Dez de paus. O carro. Mas aqui eu não tô sentindo que tem algo impedindo, não. Mas vamos lá. Não tem nada impedindo. Aí. Cavaleiro de paus. Gente. Aqui é o seguinte. Ou você vai, você vai. Se você não se arriscar, você não vai saber de jeito nenhum. Dez de copas. Pô. Tá muito favorável. Cinco de ouros. Dez de ouros. Quatro de ouros. Tá muito favorável. Esse sentimento de falta. De não se sentir completo. Completa. Ah, só esse trabalho. Só essa pessoa. Será que esse trabalho vai me preencher totalmente, né? Emocionalmente. Enfim. Não. Não vá com esse pensamento aqui. Porque ninguém tem que preencher o seu emocional. É você tem que se bastar. Você indo pra uma situação se bastando. Você vai olhar pra essas frustrações aqui. E não vai apontar dedos. Não vai culpar fulano, cicrano. Você vai se responsabilizar. Entendeu? Ah, não deu certo? Eu tentei. Não deu certo? Beleza. Mas pelo menos eu tentei. É isso aqui. Tá? Você tem que tentar. Vamos ver, touro. Vou tirar aqui com a mensagem dos ciganos. O jogo tá favorável aqui. Vamos ver. Putz. Só pra falar, né? Os ratos. Aí. Reflita sobre o porquê dos medos, bloqueios, inseguranças e frustrações. Caraca. Acabei de falar sobre isso. Todos esses sentimentos são criados pela nossa mente. Eu falei sobre isso. Quando não estamos em equilíbrio mental, emocional e espiritual. Liberta-se de valores falsos, de ideias fixas e acredite em você. Você tem que acreditar em você. Acredita em você. Acredita que você é bom. Acredita que você é merecedor, merecedora. E agarra essa oportunidade aqui. Que vai te trazer independência, se for profissional. Um relacionamento que vai ser recíproco. Mas se você ficar nessa energia de frustração. Ah, não vai preencher tudo que eu quero. Aí você vai ficar sozinho. Aí você não vai conseguir o trabalho que você quer. É sempre uma troca. Nunca é só de uma via de mão dupla. De uma via só. É sempre uma via de mão dupla. Entendeu? É isso. Fazendo a sua parte aqui, você vai ter o retorno. Lembre-se sempre do perigo do egoísmo e do apego. Que pode nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. Então, se você está apegado a um contexto. De que tem que ser assim. A saca. Aquela pessoa. Daquele jeito. Se for aquela pessoa. Mas tem que ser daquele jeito. Muito assim. Você não vai viver novas experiências. Você tem que se arriscar aqui. Eu acho que é esse medo que está batendo em vocês. Esse medo de transicionar. De começar um projeto novo. De conhecer uma pessoa nova. E sair da zona de acomodação de vocês. Tá? Pode ser. Certo? O touro. Que energia, hein? Nossa senhora. Que bom. Gostei, gostei. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau.